E a primeira reunião para discutir a grade curricular do curso de Ciências Aeronáuticas da Unify já aconteceu. Agora é só acertar os detalhes para o vestibular já, para o ano que vem. Olha só. Na reunião estiveram representantes da Unify, da Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, do Aeroclube de São João, da Impaé, Fabricante de Aviões, e até da Gol, Linhas Aéreas. O professor da Unify, Rodrigo Biasi, é o coordenador do projeto de implantação do curso. Ele explica que essa primeira reunião, com as partes envolvidas, serviu para traçar um plano de trabalho, de implantação de uma grade curricular de qualidade. A ideia é lançar o vestibular em maio ou junho e iniciar as aulas, já em agosto do ano que vem. Estamos trabalhando firme para isso, vamos ter reunião praticamente semanalmente. São muitas parcerias para serem formalizadas com cada empresa, com o Aeroclube, mas o trabalho é para o ano que vem já ter o vestibular e, quem sabe, já em agosto começar as aulas do Ciências Aeronáuticas. Com 35 anos de experiência no ramo, o comandante Luiz Sérgio, da Gol, está animado com a vinda do curso para a Unify. Hoje nós não temos uma faculdade no Estado para formação de piloto. Então a Unify está saindo na frente nisso e a Gol com certeza vai poder aproveitar a mão de obra especializada e qualificada pela Unify e pelos profissionais que também virão da Gol para poder seguir a carreira na aviação comercial. Tiago é representante da Impaé, uma das empresas de aviação que se instalaram recentemente em São João da Boa Vista. Ele também vê com otimismo esse momento único para a região com a vinda de um curso superior na área de aviação civil para a Unify. É um grande desafio para o crescimento do setor, a escassez de mão de obra técnica qualificada pelo setor. E o momento econômico de São João da Boa Vista e mesmo do nosso país propicia de forma muito favorável a implantação desses cursos e cursos principalmente com a metodologia focada ao que está sendo elaborado aqui em São João, que é uma coisa diferente. Nós temos um curso que é focado para piloto, que também permite com que ele atue em áreas administrativas dentro das companhias aéreas e como uma atividade pró-incentivo da formação no setor aeronáutico, a Impaé também participa e apoia o desenvolvimento da tarefa. Para os especialistas em desenvolvimento social, o curso de ciências aeronáuticas da Unify somado ao de engenharia aeronáutica da Unesp, vem fortalecer e coroar a vocação que São João da Boa Vista tem para se tornar um polo regional de aviação. O polo aeronáutico de São João depende exclusivamente desses dois cursos. São João da Boa Vista será um centro de desenvolvimento tecnológico, um centro de desenvolvimento e formação de mão de obra tecnológica de nível superior para o Brasil. A gente pode considerar que não será para o Estado, será para o Brasil. As aulas práticas do curso de ciências aeronáuticas da Unify vão ser ministradas no Aeroclube de São João da Boa Vista, outro parceiro importante do projeto. Existe muito profissional querendo crescer, querendo fazer essa universidade aí para conseguir um emprego na aviação. Hoje as grandes companhias aí, elas dão preferência para os pilotos que são formados numa universidade. E um curso desse para a nossa região é extremamente importante. Então eu acho que esse curso abre a possibilidade, não só para São João, mas também para uma região bastante significativa que hoje não tem mais a oportunidade de ter uma escola de pilotagem, que é a ANAC, com algumas exigências, infelizmente algumas não atenderam e hoje não estão operando. Então, não somente para o curso de ciências aeronáuticas, mas também para o setor que vai ser aplicado no aeroclube, no aeroporto prático, vai ter uma força, um ganho muito grande.